Hoje na Vila e de Neta a dica é para você que tem um espaço reduzido, mas faz questão de que este espaço seja muito bem aproveitado. Tem a opção desta mesa para uma sala de jantar menor. Muita gente vai falar assim, eu quero uma mesa menor, talvez redonda, porque meu espaço é pequeno, mas eu quero que ela comporte, por exemplo, seis lugares. É possível isso? Nesta mesa, com a cadeira que a gente vai mostrar, você consegue, num espaço menor, acomodar perfeitamente seis pessoas. Então, olha, é uma mesa, ela tem a base em madeira laqueada, com este vidro colado nela. Então, é uma mesa muito bonita, diferente, não é aquele vidro transparente, nem solto. Então, é uma mesa até segura para quem tem criança. E como eu disse, você tem a ideia de colocar essa cadeira, que ela é conhecida como cadeira Eiffel. Eu vou até mudar aqui, porque olha, ela lembra a torre Eiffel. Olha que linda! Hoje está muito em alta, em decoração, a penteadeira. Só que a penteadeira, ela ocupa um espaço bem maior. Então, para quem tem um espaço de apartamento, um espaço mais reduzido, um espaço de quarto mais reduzido, olha que excelente ideia. Este modelo de penteadeira, olha, ele é mais, uma penteadeira mais compacta, né? Olha, e vem com a banqueta almofadada. E, além de tudo, ela é muito linda e vai fazer uma diferença enorme na decoração do seu quarto. Uma outra peça que continua em alta é a estante. E a estante ocupa, muitas vezes, um espaço maior na sala, né? Ou no escritório. E olha que opção interessante, dessas estantes mais compactas, em formato torre. Olha que graça! Tem madeira natural, depois tem a madeira patinada num tom de amarelo, em outros tons para você escolher. E até se você tem um escritório, de repente você gosta da madeira mais escura, tem esta opção também. E lembrando que aqui na Vila de Neta você encontra toda a linha de madeira, móveis para a área externa, fibra sintética, fibra natural, peças para você organizar a sua casa, seus ambientes. Tudo aqui na Vila de Neta. Na Rua Governador, o endereço é fácil. É a Rua Governador, aqui próximo, a Estação da Paulista, aqui em cima. Super fácil parar. E olha, vem com bastante tempo, porque aqui tem muita coisa linda para você ver, amar, levar para casa, presentear. Música